E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de 1824, Imigração Pilsen. Ficávamos nós com o carro-chefe da cervejaria Imigração, lá de Campo Bom, Rio Grande do Sul. A 1824, Imigração Pilsen. Lei da Pureza Alemã de 1516. Nossa Pilsen é produzida de acordo com a Lei da Pureza Alemã, promulgada em 23 de abril de 1516 pelo Duque Guilherme IV da Baviera, que permite apenas o uso de água, malte, lúpulo e levedura na produção. Cerveja suave, refrescante, com coloração amarelo claro, aromas e sabores maltados, devido à receita por malte de cevada, em equilíbrio com o leve floral dos lúpulos alemães. Sem adição de conservantes, sem adição de estabilizantes e sem aromatizantes. Abandone a cerveja sem esses princípios, beba cervejas com personalidade e descubra os sabores únicos que os nossos produtos naturais vão lhe proporcionar. Ingredientes. Água, malte de cevada, levedura e lúpulo. Aprecie o sabor da imigração por um malte. Uma cerveja com 12 BU e 4,8% de graduação alcoólica. Essa lata me foi trazida pelo meu cunhado, Ricardo, lá de São Paulo. E apesar da cervejaria e imigração ter uma boa distribuição aqui no Rio de Janeiro, eu nunca vi um exemplar dessa cerveja em lata sendo vendida por aqui. Normalmente eu vejo em garrafas. Como ele teve a oportunidade de encontrar uma lata, lata preserva melhor a bebida, nós vamos ter uma experiência mais fidedigna daquilo que é a intenção dos cervejeiros que realizaram essa cerveja. Eu provei dessa cerveja tem pouco tempo, mas não vou traçar comparações com a experiência recente. Vou beber como se eu estivesse bebendo pela primeira vez e fazendo aqui a descrição da minha experiência. Portanto, sem maiores delongas, vamos para o copo. Quanta espuma. Hoje eu estou fazendo o serviço a partir de uma lata de 350 ml em uma taça Pilsen. O rótulo da garrafa, predominantemente na cor branca, traz em vermelho uma âncora e a inscrição 1824, em migração. Em dourado, ao lado direito e esquerdo dessa âncora, temos ramos de cevada e logo abaixo uma bandeira amarela, cerveja puro malte Pilsen. Bom, como a gente pode ver, foi uma excelente formação de espuma, né? E eu costumo dizer que a gente não tem Pilsens aqui no Brasil. Vamos ver se ela se enquadra dentro disso que ela se vende, Pilsen. De cara, eles falam que ela é mais maltada do que lupulada. A gente vê aqui, ó, ela teve uma excelente formação de espuma, aparentemente uma boa retenção, três dedos de colarinho, espuma branca, cremosa, espessa. Ela realmente é uma cor amarelo claro, não chega a ser palha. Ela é bem translúcida, tem um perlagem acontecendo aqui. Sim, ela tem um aroma floral. Um aroma bem floral. Caráter neutro de levedura, é o que a gente espera mesmo, para o estilo. Até os maltos estão sendo ofuscados por esse floral do lúpulo aqui. Não é o mesmo floral que a gente sente, por exemplo, num SAAS, que é aquele lúpulo tcheco, mas é um floral mais intenso. Aqui parece, eu não sei se teve um dry hopping, mas a intensidade está bem presente. A gente vê que a espuma já baixou razoavelmente bem. Mas, é de uma boa persistência. Saúde. Uma excelente cerveja. Excelente. Eu não enquadraria ela como Pilsen, não teste as cegas. Eu colocaria ela como uma International Pale Lager. Uma Premium Lager. Mas uma excelente cerveja. De perfil maltado, mas com lúpulos presentes, lúpulos florais. Presentes, perceptíveis. Corpo crispy, final seco, boa drinkability, puxa o próximo gole. Corpo médio baixo, amargor de fim de boca, não muito duradouro, mas presente. Isso é bem legal. Ela não ofusca os lúpulos. Uma cerveja gostosa, bem refrescante, bem a cara do nosso verão, super leve, super fácil de beber, suave, gostosa, bem feita. É a prova que, sendo Pilsen, sendo uma American Lager, sendo uma International Pale Lager, se ela for bem feita, ela é gostosa, ela é prazerosa. E é isso que a gente tem que ter em mente. O problema não é o estilo da cerveja, mas a qualidade do produto que a gente está consumindo. E aqui a gente está vendo uma cerveja de excelente qualidade. Iniciantes, é o lugar comum, é o terreno conhecido, vocês vão estar bebendo uma cerveja dentro de um âmbito seguro, porque ela é uma tipo Pilsen. Ela entrega malte, com muita percepção, ela entrega as características de uma Pale Lager, só que ela entrega uma experiência sensorial muito melhor do que a maioria das cervejas de massa. E isso já coloca ela num patamar acima. É uma cerveja que entrega uma qualidade muito superior. Uma qualidade aromática, uma qualidade gustativa, uma qualidade de textura mesmo, de boca. É uma cerveja que vai mostrar que, independente de estar no lugar comum, ela consegue entregar muito mais do que a maioria das cervejas que estão ali tentando entregar o mesmo tipo de produto. Em resumo, é uma cerveja de melhor qualidade do que a maioria das cervejas de massa. Isso é um fato, isso é incontestável. Se vocês gostam ou não do estilo, é um outro fator. Tem gente que não curte Pilsen, tem gente que não curte American Lager, tem gente que não curte uma Pale Lager. Beleza! Gosto é uma coisa pessoal. Agora, vamos julgar a bebida pelo que ela oferece, pelo que ela propõe. E ela está se propondo a ser uma Pilsen. Ao meu ver, num teste às cegas, eu não enquadraria ela como Pilsen. Mas, ela está bem próxima do que uma Pilsen propõe. Bem mais do que qualquer outro tipo Pilsen que a gente encontra por aí. Iniciados! É uma boa cerveja. É uma cerveja leve, refrescante, gostosa, com malte em primeiro plano, mas não ofusca os lúpulos, os lúpulos aparecem, lúpulo de caráter floral. Quem curte o lúpulo vai curtir essa cerveja, principalmente se for para beber num dia quente, com amigos, praia, piscina. Ela é uma cerveja para as mais diversas ocasiões, justamente por conta da suavidade, da leveza dela, 4,8%, dá para beber numa quantidade maior. É uma cerveja bem agradável. É uma cerveja que realmente não entrega tanta personalidade assim. Mas, independente disso, ela entrega muita qualidade. Saúde! Saúde! Aenei! Aenei! Aenei!